O mundo mudou e nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias, queremos evoluir, queremos avançar. Seja parte desse avanço, seja CETE. Albélio, por favor. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. E aqueles que vão nos assistir posteriormente para mais um encontro aqui de cínicos e cínicas arquitetando. E hoje com duas presenças internacionais. E aqui no Brasil uma não tão mais tão conhecida no Jet Set Internacional, Festival Barbosa, popularmente Jean-Paul Belmondo. Então estamos aqui nesse bate-papo. E para vocês que ainda não se inscreveu no nosso canal do CETERAMB, se inscrevam e acompanhem toda a nossa programação. E não esqueçam de dar aquele joinha para que o algoritmo entenda a relevância do programa. Então hoje nós temos aqui o Wilson Caldeira, especialista, mestre em inovação, empreendedorismo, com a experiência vasta nesse setor. Ana Verônica, do CETERAMB, Portugal, vai estar aqui participando com a gente. E eu vou pedir para o Wilson se apresentar. E em seguida eu já emendo a pergunta aqui para a gente já se apresentar. Inovação é para os deuses ou para os comuns? Boa pergunta. Boa noite. É um prazer estar aqui participando com vocês. Eu gosto de assinar meu nome lá como um trabalhador da inovação. Bom, então o trabalhador normalmente não é Deus. Então vamos lá, porque são categorias diferentes. Eu tenho atuado com inovação há algum tempo, até porque se eu tivesse mais de 10 anos trabalhando com inovação, talvez não fosse tão inovação assim. É algo que tem que ser constantemente renovado. Uma coisa que você colocou, Belio, e eu acho que tem muito a ver com a forma como eu tenho atuado para esse setor de inovação, primeiro o seguinte, o que não foi resolvido e as pessoas querem que sejam resolvidos? O que está mal resolvido e se eu resolver de um jeito melhor facilita a vida das pessoas e das empresas? Esse é o caminho da inovação. Eu acho que essa aqui é a base de tudo. Eu trabalho muito com startups, trabalho também com inovação em empresas corporativas que querem ir para novos mercados, querem atuar com novos produtos e serviços. E a base disso tudo é, quem tem um problema para ser resolvido? Se for um problema pessoal, normalmente isso está ligado a desejo, alguma coisa. Se for um problema empresarial, está ligado a problema de negócio. E que não está resolvido ou não está bem resolvido, esse é o caminho da inovação. E o meu guru nessa área é o Steve Blank, e ele coloca isso de uma maneira muito bem colocada. Eu já tive o prazer de ter aula com ele, ter palestra com ele. Ele coloca isso de uma maneira muito clara. Sem você entender o problema que você está resolvendo, é difícil falar em inovação. Você pode falar em ideia, mas eu gosto de colocar que inovação tem a palavra ação no fim, porque você tem que fazer alguma coisa. Ter uma ideia não significa muita coisa. Colocar essa ideia em prática e executá-la em inovação, aí sim, aí você está inovando. Maravilha, meu Deus. Se você vai ao Ana? Ana, fala um pouquinho aí, não é? Você estava tão falante nos bastidores. É interessante ver a perspectiva e o empenho que o Brasil tem no âmbito dos síndicos, não é? E síndicas neste contexto. Porque a nossa realidade portuguesa é muito negligente em relação à forma como nós tratamos num edifício onde muita gente habita, desde as questões de segurança, que muitas vezes são negligenciadas, às vezes colocamos papéis a dizer que devemos fechar as portas e não devemos abrir a porta a qualquer pessoa que toque a porta. Eu penso que isso está relacionado também com a segurança que nós temos em Portugal, não é? Mas, por exemplo, dou um exemplo. Esta casa onde eu estou foi assaltada e entraram pela porta e saíram pela porta com o ouro todo na mão, à frente das pessoas. Entraram porque a porta não foi trancada, ficou só no trinco, portanto não rodou a chave. E, portanto, isso não sei em que medida é que a coesão entre os vizinhos torna evidentemente a proteção e a segurança maiores, não é? Temos uma legislação que não é fiscalizada, é recente, que obriga à existência de condomínios, mas é algo ainda muito incipiente em Portugal. Certo. Então, bom, primeira coisa que eu queria te dizer em relação a Jean-Paul Belmondo, como você, je ne parlei pas français, je ne parlei pas français, então, eu sou o Percival Barbosa mesmo. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença do Wilson, o Wilson é mestre em inovação, empreendedorismo, tecnologia, ele estuda isso, o trabalho dele, vive em Portugal, amanhã ele falou que vem para o Brasil, mas eu tenho usado a minha experiência com condomínios, o Wilson, somada à experiência prática, inclusive, que o Albélio tem, e a gente tem notado, pelo menos, o que se ouve falar, os síndicos sempre têm problemas, é um dia e noite de apagar incêndios, de resolver problemas que aparecem todos os dias, de quanto é lado, a Ana acabou de citar problemas de segurança, problemas de manutenção, e o que a gente tem notado é que os síndicos, pelo menos aí nas lives que a gente escuta, na experiência que a gente tem de conversar com os síndicos, eles começaram a focar no problema, num problema específico, tá certo? Então, são problemas legais, são problemas jurídicos, e a ata, e como é que escreve a ata, como é que publica a ata, e como é que faz a manutenção da bomba do elevador, da bomba de recalque do elevador, etc., etc. E segurança, a mesma coisa, né? Como a Ana falou, vamos por uma plaquinha para você não abrir a porta para desconhecido, vai como se ninguém soubesse disso, tá certo? Que não se deve fazer isso, né? Mas, e eu vivo muito, além de todo esse trabalho na área de arquitetura, de segurança, de condomínios, eu vivo muito o mundo das startups, tá? Eu participo de uma série de grupos e de eventos ligados a startups, porque eu mesmo tenho uma, tá certo? E participo, faço cursos, etc. Bom, a gente é bombardeado, né? Você sabe melhor do que eu, todos os dias, com esse negócio de startup, inovação e não sei o quê, é um bombardeio, tá certo? Na mídia, tá? E que você, obviamente, como todas as outras coisas, né? Você tem que peneirar, né? Você tem que escolher, você tem que julgar, você tem que aprofundar, estudar. E de tudo que eu ouço falar sobre startups, né? Me parece, né? E a gente, aqui nesse programa, a gente gosta de elevar a barra, né? Do pensamento, da ação, né? Da ideia, né? Justamente, tentar ter ideias que a gente possa tirar do papel e colocá-las em campo, né? Pra realmente testar e funcionar, uma das coisas que eu acho mais interessante nesse mundo das startups, é essa metodologia que eles desenvolveram pra descobrir exatamente o que o cliente quer e o que, como atendê-lo na prática, né? Tá certo? Pra que isso se torne realmente uma empresa, né? Um negócio, né? Um negócio, inclusive, escalável, né? Que você possa replicá-lo, né? Tá certo? Então, imagina, temos só no Brasil 450 mil condomínios, né? Eu não tenho ideia em Portugal quantos condomínios vão existir agora diante dessa nova lei, tá certo? Mas, vejam, é um mercado aberto, né? Portugal pra isso. Então, essa metodologia da startup, a ideação, o desenho, o teste, validação, o design sprint, o MVP, né? A pivotagem, a escala, né? Me parece ser uma uma metodologia que, se adaptada ao condomínio para o síndico, se o síndico puder ter uma forma de aplicar isso no condomínio dele, talvez ele resolva a maioria dessas questões, né? Com auxílio da tecnologia, de metodologia, seja do que for, né? Porque a gente sabe que startup não é exatamente tecnologia, não é só tecnologia, tá certo? Tem algumas coisas por trás, algumas coisas em volta dela, né? E eu acredito que a startup é principalmente uma maneira de pensar, né? É uma forma de você pensar o negócio, né? Perfeito. E o que é importante, uma coisa que eu gosto de colocar, são alguns, alguns princípios básicos que te ajudam a pensar no modelo da startup. Não é panaceia, não serve pra tudo, mas eu acho importante saber o seguinte, é, eu estou caminhando num modelo de startup ou estou caminhando em outro modelo? Porque o que é ruim é quando a pessoa está caminhando num caminho diferente e acha que está no modelo startup. Então, tem alguns princípios básicos. Um deles, você já mesmo colocou aqui, né? Eu tinha colocado, a primeira pergunta é, qual o problema que você está resolvendo? Se você não sabe qual o problema que você está resolvendo, você já, é aquela velha de coisa assim, opa, então você tem uma solução em busca de um problema. E a solução em busca de um problema é um modelo antigo, em que você saía fazendo comunicação em massa, falando assim, eu tenho isso aqui, quem quer comprar? Né? Então, a primeira coisa é, eu, tá claro o problema que eu me proponho a resolver. A outra questão, é, e isso eu acho que, é, é, tem uma frase do, do, do Steve Jobs, que ela é, ela é, ela é um pouco deturpada, que fala assim, não, mas o Steve Jobs falava que se a gente perguntar pro cliente o que que ele quer, ele não sabe dizer. Ok, mas significa o seguinte, mas o cliente sabe o problema que ele tem. E o Steve Jobs sabia explicar isso de uma maneira muito boa, que quando ele lançou o iPod, ele sabia que, as pessoas não sabiam que queria um iPod, mas as pessoas sabiam que você ter poucas músicas dentro de um dispositivo era muito ruim e muito chato. Então, esse é o problema. A tese dele é o seguinte, isso aqui que eu inventei e vai caber mil músicas aqui dentro e vai custar tanto, você fica satisfeito com isso? Ah, fica, isso resolve o meu problema. Então, a segunda questão é, além do problema, é o seguinte, o modelo startup é, a minha tese pra resolver esse problema funciona? Esse é o segundo ponto, porque eu tenho que ter uma tese. E o que a gente vê, às vezes, são os dois extremos. Um é, o que que o cliente quer? Não, às vezes o que o cliente quer eu não consigo fazer, então não adianta perguntar o que que ele quer. Mas eu sei um problema que ele quer resolver e vejo, eu tenho que ver se a minha tese funciona. E pra eu ver se a minha tese funciona, eu posso ter vários caminhos. E aí é um ponto de pensar como startup funciona, porque é o seguinte, ao invés de eu tentar provar que eu tô certo, eu tento provar onde é que eu tô errado, da maneira mais rápida e mais barata possível. Eu tento ver o seguinte, é esse caminho aqui, então eu tenho testes, eu tenho que conversar com potenciais clientes de verdade e ver o seguinte, esse problema faz sentido pra você? Essa forma de resolver faz sentido pra você? Opa, a partir do momento que eu tenho indícios disso, eu começo a pensar em construir um modelo mínimo da minha solução. Sem isso não faz sentido. E quando eu divirjo um pouco de alguns modelos que tentam trazer pra startup modelos mais estruturados de gestão, é igual você pegar um bebê e querer que ele pense como um adulto. Se você olhar pra um bebê e aplicar, você analisá-lo como um adulto, ele vai estar 99% errado. Inclusive, um bebê pode até babar que não tem problema nenhum. Com adulto tem problema. Então, eu digo, a startup, ela tem direito de babar desde que ela esteja dentro do momento dela de descoberta. Então, e aí, passando pro Albélio, né? Aliás, Albélio, a questão de se a inovação é pra deuses, né? Ou é pra pessoas comuns, né? O Simon Sinek tem algumas frases sobre isso aí, né? Ele acredita, inclusive, que é uma coisa injusta a gente querer que todas as pessoas sejam inovadoras. Existem poucas pessoas inovadoras ou líderes no mundo, tá certo? E se você não é inovador, você pode seguir uma pessoa inovadora. Você pode seguir uma pessoa cuja tese você concorde com ela, tá certo? Você não precisa ser necessariamente o inovador, tá certo? Então, Albélio, só... A minha pergunta que eu fiz foi em termos provocativos, porque geralmente na mídia você só ouve falar de inovação em grandes empresas, né? Mas eu queria pegar essa fala do Wilson, por exemplo, com relação ao problema a ser resolvido, que você tem que saber qual que é o problema. E em condomínio você tem problemas, né? E você às vezes sabe quais são esses problemas. Mas você tem um problema maior, que é o problema de agência. É o conflito de interesse do síndico com os condôminos que, de certa forma, a gente tem. Mas todo o condomínio também, como empresa, ela tem seus stakeholders. E a pergunta que eu faria por isso é a seguinte. A inovação, ela pode partir do individual ou ela seria mais eficaz com os stakeholders? Na hora que eu junto os meus stakeholders para um problema específico, eu também posso ter aí uma inovação compartilhada, vamos dizer assim, em que eu tenho vários atores inovando para resolver um problema específico. Isso seria, eu diria assim, não mais factível, mas você teria uma solução melhor, vamos dizer assim, para um problema específico. Eu queria que você fizesse um comentário nesse sentido. Eu não sei se a minha pergunta foi assim, bem colocada, mas eu queria te ouvir. Essa relação dos stakeholders no processo da inovação. Ô, Abelio, faz todo sentido. Eu já trabalhei com mais de 500 startups, já tive startup, e a gente vai vendo alguns padrões, né? Tem um padrão que é assim, ó, o founder sozinho da startup. A chance dessa startup escalar é muito pequena, tá? Muitas vezes essa startup, inclusive, dá certo como um pequeno negócio. Isso não está errado, tá? Mas ela não escala. Por quê? Porque ela fica restrita à visão e à capacidade de execução de um, né? E nós não conseguimos entrar em conflito com a gente mesmo. Aliás, quem faz isso tem problemas, né? Mas a gente normalmente tem conflito com padres. Então, as melhores startups que têm mais chances de dar certo são aquelas, por exemplo, que têm três founders, tá? Dois melhora, mas dois empata. Três já tem o desempate. Cinco já começa a tumultuar um pouco, mas funciona. Mas três é um número ótimo em startup. Por quê? Porque, principalmente, isso é uma coisa que a gente avalia muito, se são três perfis complementares, você tem um de tecnologia, você tem um de mercado, você tem um de pessoas, você tem um de área financeira. Quando você soma esses conhecimentos, a capacidade de entender o problema com profundidade e achar caminhos de solução, ele melhora muito. Claro que você cria mais desafios, mas esse desafio de juntar essas visões e tentar encaixar, né? O desafio é encaixar o problema com a solução, ele tem muito mais potencial. Então, quando você fala dos stakeholders, eu enxergo, faço aqui um paralelo, que os stakeholders poderiam funcionar como demais sócios da startup. Eu aumento a minha capacidade de entender o problema e aumento a minha capacidade de enxergar a solução com contrapontos. Com contrapontos. Na verdade, Wilson, não sei se você concorda comigo, mas se a gente usar a metodologia da startup a partir da ideia, vamos dizer assim, você vai identificar as dores de cada um dos stakeholders. A solução vai ter que ser para as dores de cada um dos stakeholders. cada stakeholder, seja um morador, seja um proprietário, seja um fornecedor, seja um funcionário, inclusive você vai ter que desenvolver para cada um deles. Está certo? Quais são as dores que eles têm e como que a sua solução resolve essas dores. Está certo? Porque esse é um problema. Se olha o condomínio como se fosse uma coisa isolada do mundo. Olha, isso que você colocou é interessante e eu faço um paralelo. Você tem modelos, já pode-se dizer clássicos na inovação, mas são clássicos para inovação quando você tem startups de base tecnológica. Um deles é o modelo de marketplace. O marketplace é onde você junta pessoas com interesses que se complementam. Exemplo, claro, Uber. Tem gente de um lado que quer transportar e tem gente do outro lado que quer ser transportada. Se você não juntar o desejo desses dois stakeholders, não funciona. Você tem outros marketplaces mais complexos que você tem três, quatro atores ao mesmo tempo. Nesse aspecto, eu não sou um especialista em condomínio, de jeito nenhum, mas me parece que essa visão de marketplace em que você tem que atender o interesse de alguns stakeholders e que o condomínio funcione como agregador, como marketplace desses stakeholders, pode fazer bastante sentido. Não sei se foi esse o ponto que você colocou. Foi isso, Alberto? Eu achei... Eu acho que sim. Eu acho que você... Essa colocação do Wilson, eu acho que ela faz muito sentido. Você juntar esses stakeholders dentro dessas necessidades que vai beneficiar os próprios usuários do condomínio. Eu acho que essa visão tem que ser melhor trabalhada. Agora, dentro disso, Wilson, eu queria colocar dentro da sua análise, quando a gente fala em modelo de gestão, é claro que isso tem uma gestão ali, mas a gente tem sempre os modelos de referências que, quando a gente construiu as teorias da administração, foram empresas clássicas. Todo planejamento, até dos anos 80, quando a estratégia começa a ganhar cor, são empresas clássicas. Não são essas empresas que a gente tem hoje. E aí, uma coisa que eu queria também te ouvir é se, ao adotar esse modelo de startup, eu preciso, talvez, desenvolver ou adaptar algum modelo de gestão, e isso implicaria o quê? Uma quebra de paradigma com relação à forma tradicional da gente fazer gestão. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, quando eu transportar para o condomínio, dentro dessa visão que o Wilson colocou, vai me exigir uma mudança de pensamento, que eu vou chamar aí do paradigma. Não vou falar, por enquanto, do Thomas Kahn, não vou passar aí por isso, fazer um comentário sobre isso. Ana, Verão, se a hora que você quiser participar aí, você manda ver, que aqui a gente não tem ordem, não. Queria só acrescentar o seguinte, da experiência que nós temos aqui, as reuniões de condomínio são dolorosas. Mas é com dor que as pessoas se reúnem e abordam as questões. Acaba por ser, às vezes, uma questão de egos, quando não conseguimos chegar a uma conclusão, por exemplo, colocar câmaras de videovigilância. Porque tem que haver a aprovação de todos. E há sempre alguém que considera que a liberdade é superior à segurança e querem ter liberdade de movimentos. Faz muita confusão. Pronto, e essa é uma das questões que leva as pessoas às reuniões ou a não irem às reuniões. Porque, a dada altura, os egos chocam-se. As pessoas querem protagonismo e esquecem-se do principal. Essa abordagem holística que estávamos a falar, penso que traz sempre mais valias. Porque conseguimos cada vez mais, com mais stakeholders, conseguimos cada vez mais aproximar-nos da realidade, que é sempre difícil de chegar, e para não dizer que é impossível chegar a toda ela. Mas quanto mais estivermos próximos de computar o puzzle da realidade, melhor. Era só isto que eu queria acrescentar, sem qualquer experiência na gestão de condomínios, apenas como sofridora destas reuniões. Eu também estou complementando a questão do Albélio, para o Wilson responder. Estou com o meu cabelinho aqui, está anotando as ideias. É isso mesmo. Eu acho, Albélio, que o sistema de gestão em si, seja qual ele for, está certo? Eu acredito que se a gente usar a metodologia startup, você provavelmente vai descobrir qual é o melhor, qual sistema de gestão atende melhor os moradores, os stakeholders do seu condomínio. Você acha que não parte de um modelo de gestão para impô-lo aos moradores. Você vai ter que descobrir o que os moradores desejam. Não é isso, Wilson? Estou errado? Olha, nessa linha, não. É sim, e eu gosto de fazer um paralelo que eu já fiz algumas vezes. Quem atua em gestão já teve bastante contato lá com o Balança de Scorecard do Kaplan e Norton, que fez muito sucesso. Eu teve uma época, inclusive, eu fui professor aí na PUC, em Belo Horizonte. Eu era professor de administração e quando eu achei que esse modelo não estava de acordo com a coisa de inovação, eu falei, não, não quero mais nem dar aula, porque eu tenho que dar aula das coisas que eu acredito. Claro que o modelo funciona para empresas estabelecidas, mas quando a gente fala de startup, eu inventei o termo que é o seguinte, a startup tem que trabalhar com unbalanced scorecard. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala do balanceamento, a gente está falando da estratégia e daquelas quatro visões, que têm a ver com cliente, finança, processos e pessoas. O primeiro momento da startup, ela só tem um elemento que é cliente. A startup olha para o cliente, porque exatamente para ele entender o problema do cliente e ver se a sua visão de solução tem cola. Se isso encaixar e você entender, opa, começa e eu resolvo algo que está satisfazendo esse problema aqui e de uma maneira que as pessoas querem usar. Aí eu posso, quando eu for escalar, eu posso começar, posso não, vou ter que começar a agregar outros elementos, finanças, processos, pessoas, que aí, quando na escalada da startup, lá na frente, quando ela virar empresa, ela vai ter que trabalhar com o modelo do balanced scorecard, senão ela não consegue ser uma empresa. Mas no início, é uma visão só. Então, Albel, isso que você falou é importante, porque eu tenho que olhar assim, o primeiro ponto é, quem encaixe isso, eu consigo resolver o problema, as pessoas, e aí eu achei interessante o que a Ana colocou, é porque eu, como todo mundo já morou em condomínio, eu já algumas vezes parei para pensar o seguinte, poxa, como é que você vai resolver algo que você tem aqui 20 pessoas ou 100 pessoas, que cada uma está pensando num problema diferente? Eu acho que tem a questão do ego, mas eu acho que além do ego tem a questão do seu problema, né? Por exemplo, o que na minha casa, o que é importante? É segurança? É ser ventilado? É não entrar frio? É as crianças poderem fazer barulho? É não ter barulho nenhum? O que é importante? Então, eu acho que essa questão de você ter algo que una, pensando numa assembleia econômica, o que une? Não é fácil, mas é muito mais fácil ir pelo que desune, sem a gente ir atrás assim, qual é o problema essencial a ser resolvido? E aí, talvez, eu colocasse a pergunta o seguinte, para esse local que habitamos, o que é essencial para a maioria dos moradores aqui? Qual é o problema-chave? E isso talvez ajude a diminuir, senão a gente vai ficar discutindo o que cada um pensa que é melhor para dentro da sua casa, né? É quase um paradoxo, né? Eu sou o dono do dentro, mas não sou o dono do fora. Isso é algo estranho da gente conviver no dia a dia. É, existe uma mudança do mindset. Você morar numa casa ou você morar num condomínio. Existe uma mudança de mindset. Mas eu acho que o pessoal não pesquisa muito isso. Eles ficam muito focados em modelos. Ah, então a legislação manda fazer não sei o quê. Ah, então a segurança funciona com câmeras. Sabe? São modelos que eles trazem de fora, está certo? E muitas vezes, e é evidente isso, nenhum morador precisa ser especializado em nada disso aí. Está certo? Porque o morador não é mesmo especializado. Eventualmente pode até ser, mas de forma geral não é. Mas essa é a dor dele? Essa é a dor que a gente está querendo resolver? Olha, esse ponto que você colocou é importante, que é uma outra questão que eu coloco, que é você entender o problema sob a ótica do seu cliente. E eu já vi síndico, o síndico que ele é contador, ele fala em contabilidade o tempo todo. As pessoas, a maioria das pessoas talvez não se interesse e nem entenda. Se o síndico é engenheiro, ele usa uma linguagem de engenheiro para falar. Ele, ao invés de falar que ele vai pintar o prédio, ele usa todo um tempo. Ah, é para pintar. Ah, bom, e agora eu entendi. Se ele é advogado, então, ele está sempre se defendendo de alguma coisa. Sabe? Desculpem os advogados. Então, o que acontece? Nessa hora, e isso eu falo muito para as startups, principalmente na hora que elas estão indo vender, você tem que falar a linguagem do seu cliente. Sabe? E a linguagem do cliente que eu entendo que é o condomínio é sou proprietário. Eu, como proprietário, como eu enxergo as coisas? Eu não sou um proprietário ou advogado, eu não sou um proprietário engenheiro, eu não sou um proprietário, qualquer seja a minha profissão. Então, esse é um outro ponto, que é alinhar a linguagem. Eu achei muito interessante, na semana passada, isso aí o mundo viu, que a Tesla lançou no evento anual dela um robô. E aquilo ali é muito interessante. Por quê? Por que a Tesla lançou um robô? A Tesla está lidando, há vários anos, com tecnologias que fazem o seguinte, é bateria de alto desempenho, alta capacidade de alto desempenho, sensores de movimento, sensores de ambiente. Se a Tesla falar que ela vende baterias de alto desempenho, de sensores disso e daquilo, giroscópio, ninguém vai entender. Só que o que a Tesla vende? Ela vende um carro que incorpora tudo isso. Ah, então tá bom, que bom, eu compro um carro, porque eu preciso de um carro. Ou, ela defende que esses robôs vão servir para uso doméstico. Se eles servirem para uso doméstico, não importa a tecnologia que tem ali. Então, se eles falassem a linguagem da tecnologia, ninguém ia entender para que ia servir. Esse é um ponto que eu acho que, que a gente trabalha pouco isso no dia a dia. Eu tenho que falar a linguagem de quem eu estou querendo resolver o problema dele. Então, Wilson, desculpa, pode falar, Alberto, desculpa. Eu acho que tem uma, uma coisa interessante dentro dessa sua fala, quando a gente tentar resolver o problema pela ótica do cliente. Quer dizer, como que ele entende o problema. Porque eu vou dar um dado aqui, inclusive saiu a, a pesquisa do Datasap, você tem uma pesquisa de outubro do ano passado e tem uma de um mês atrás, recente. Então, você observa uma coisa seguinte, olha só, só 4% das pessoas acham importante a preservação e a gestão da área comum. 4%. Você vê que as pessoas, oi? Que horror, meu Deus! Exatamente, porque a gente não, a gente não vê valor na área comum. Ou seja, o valor da sua unidade privativa é independente da área comum. E aí, por que que está me chamando a atenção, que é uma coisa que eu gostaria de ligar, é exatamente o que é essa falta de percepção com essa questão do diálogo, da linguagem. Isso me deu um insight aqui, porque eu acho que essa pesquisa reforça essa ideia, esse argumento que o Wilson está colocando, em que o síndico procurar entender, pela ótica dos condomens, qual é o problema que seja mais ou menos comum a todos, que pode ser diferente. E como que, através da linguagem, da comunicação, aí uma coisa que eu gostaria que o Wilson pudesse comentar, é a questão da comunicação, que é extremamente, comunicação não é uma coisa trivial de você fazer quando envolve interesses. Então, eu acho que aí exige também que o síndico ou qualquer outro gestor saiba se comunicar de uma forma adequada. Eu queria te ouvir, Wilson, nessa parte da comunicação dentro desse contexto. Não só de condomínio, pode extrapolar. Um dos trabalhos que eu mais faço com as startups é criar o que eu falo de criar a base estrutural de comunicação. Isso, às vezes, é confundido. Ah, então você faz site, você faz rede social? Não. Mas eu ajudo a startup ter um conjunto de comunicação estruturado para que ela use tudo isso. Se ela não sabe para quem ela vai falar, como ela vai falar, quando ela vai falar, que canais que ela vai usar, não adianta. Eu saio fazendo, assim, se o público-alvo tem aí mais de 30 anos de idade, adianta você fazer alguma coisa no TikTok? Não, não adianta, inútil. E a linguagem? A linguagem é vídeo e vídeo de dancinha. Se você não fizer vídeo de dancinha, com um público de 20 anos, não adianta você escrever texto, nada disso. É o que funciona. Se você tem um público aí 50 a mais, Facebook é uma boa. Se for business, LinkedIn é uma boa. E você tem que ter linguagem. A Ana está rindo, mas é isso mesmo. Eu vou identificar com o estudo, já estou ficando velhinha, já estou no Facebook. pois é, é o nosso modelo cultural, é o nosso modelo cultural. Então, essa linguagem, ela tem que ser estruturada no problema, do jeito que meu cliente entenda. E aí você colocou uma coisa, Albelo, que eu achei muito interessante, por quê? Quando você vai resolver um, se propõe, né, a resolver o problema, uma das informações que você tem que ter, fundamentalmente, é o seguinte, esse seu potencial cliente, qual é o nível de prioridade que ele dá para o problema? Prioridade sobre dois eixos. Um eixo é importância, é muito pouca, e o outro é urgência, muito pouca. Importância é o seguinte, aquilo é fundamental para ele, urgência é, eu tenho que resolver agora, eu posso empurrar com a barriga? E você colocou uma coisa que me deu um insight aqui, uma coisa que certamente une os moradores de um prédio que são proprietários, e sempre tem um proprietário, mesmo que tem um inquilino, mas tem um proprietário lá, é, o quanto que esta área comum bem tratada valoriza o imóvel dele? Esse é um problema que certamente atinge a todo mundo. Ah, então, se eu botar aqui uma caixa amarrada com não sei o quê, vai valorizar? Vai. E aí é interessante, Albelo, se a gente tiver números, eu não sei se tem, mostrando essa relação entre áreas comuns valorizadas e valorização do imóvel, opa, esse é um problema que interessa a todo mundo. Independente se ele gosta de câmera, se ele gosta de periquito, não sei o quê, mas se valoriza, essa é uma conversa que pode unir, e na linguagem dele. Então, mas eu queria amarrar aí, voltar um pouco atrás do fio dessa meada. Veja, na fala que a Ana contou lá da experiência dela, lá onde ela mora, o condomínio dela, vejam quantas vezes ela falou a palavra dor. Está certo? Dói muito, as dores, eu acho que é esse o negócio. Eu acredito que, por exemplo, a valorização do imóvel pela área comum, até, eu acho que dá para provar isso estatisticamente, matematicamente, mas isso é muito intuitivo também. Eu acho que você entrar no seu prédio, a coisa está limpa, a coisa está organizada, você tem um certo conforto, não tem vazamento, não tem poça d'água, não tem sujeira, me parece que é uma coisa intuitiva de cada um, cada um quer morar num lugar adequado, está certo? Com o mínimo de decência possível. Mas o que eu queria fazer era voltar um pouco mais atrás, era pegar o síndico como se ele fosse um empreendedor. Está certo? E essa startup do síndico, ela parte com uma vantagem, está certo? Um handicap que uma startup comum não tem. Ela já tem os clientes. Os clientes já moram ali. É só que o síndico não conhece o cliente. Pois é. Pois, é verdade. Eu adoraria ser uma startup que já sai com o mailing. Porque eu já sei com quem eu tenho que falar. Está certo? Então, o que eu estou querendo ir é um passo atrás. Eu acho que o síndico tem que pegar a função dele e encarar como uma prestação de serviço que tem um universo de clientes determinado. E ele tem que entender o que esses clientes querem e como resolver essa dor dos clientes. De que forma? Aí vai entrar tecnologia, sistema de gestão, complice, vai entrar tudo. Mas primeiro, ele tem que entender o que o cliente deseja. é óbvio que você não vai falar para o seu cliente em balas que ninguém vai entender. Ninguém sabe o que é isso. Se você chegar e falar assim, olha, no prédio vizinho lá, os caras fazem a área comum, toda cuidada, com manutenção, tudo bonitinho, valorizou 20%. Ele não acredita. porque é um número. Como é que você chegou nesse número? Ele não vai saber. Ele não acredita. Não é crível. É crível se ele tem essa dor. Aí é crível para ele. Está certo? Poxa, eu estava entrando aqui com o meu amigo aqui e cruzou uma barata no elevador. Isso é um problema. Essa dor ele tem. Está certo? É muito diferente de você apresentar estatística para ele que valorizou ou não valorizou. É um passo atrás. É um passo atrás ainda. Não sei se eu estou errado. Eu diria o seguinte. A questão dos números tem a ver com algo que é aquilo que eu falei da questão da importância e urgência. Uma barata entrando no meu apartamento é importante e é urgente. Eu tenho que resolver isso rápido. Ótimo. Então, vamos resolver isso. A valorização é importante, mas não é urgente. Ah, por quê? Agora, aquelas coisas que são importantes mas não são urgentes no mundo das startups o que a gente faz é educar os clientes. É mostrar para eles por que aquilo deve ser urgente. Então, você simplesmente mostrar um número solto de valorização talvez não surja muito efeito. Mas que tal se esse síndico começar, por exemplo, a promover comunicações? Pode ser e-mail, WhatsApp, reuniões, ou nas próprias reuniões de condomínio, levar alguém para começar a mostrar isso. Olha, essa coisa acontece. Está acontecendo mesmo. Você começa a educar. A sua fala que os condôminos são clientes está perfeita. E isso é o que eu chamo de... E tem startups que tem público desse tipo. Eu chamo que é pescar no aquário, né? Não é se, é quando. Então, você vai pescar esses clientes, está certo? Agora, o síndico pode agir como alguém que enxerga. O que é importante e urgente, eu reúno agora. O que é importante mas não é urgente, eu vou educar. O que eu tenho que fazer para educar? E nessa priorização dos problemas, porque os problemas são muitos, ataca primeiro aquele que é importante e urgente, mas não deixa de atacar aquele que é importante mas não é urgente, porque normalmente esse que não é urgente ele vai trazer consequências futuras. E se você não educa, nunca vira urgente. E a educação vem em ver outras pessoas falando, em ver, olha, o prédio aqui do lado foi vendido o apartamento vendido por tanto. Nosso apartamento aqui vale 10% a menos. Mas você trazer isso com substância, com consistência. Claro que isso que eu estou falando é um exemplo simples, mas outras questões que sejam colocadas, a educação, assim, o quanto que, por exemplo, você pode ter de durabilidade do prédio se você tomar determinadas medidas em relação à limpeza, à conservação. O quanto que você economiza, por exemplo, com limpeza se você fizer esse tipo de coisa? Não sei, mas isso pode ser educacional. Uma coisa que a gente trabalha muito com a startup é isso. prioriza aquele problema que a prioridade é alta, ou seja, importância é grande, urgência é grande, mas vai educando o seu cliente naquilo que a urgência não é grande. Principalmente o seguinte, aquilo que a urgência não é grande tem chance de você ser um disruptivo, porque não tem ninguém atuando nessa solução, porque as pessoas não adotam ela imediatamente, mas elas vão adotar mais lá na frente. Wilson, você acredita que se a gente pegasse o síndico e treinasse o síndico para aplicar, por exemplo, aquele Canva da proposição de valor e o business model Canva, que eles trabalham em conjunto, está certo? Você não acha que ele descobriria de uma forma mais efetiva, qual dor está alincada a qual problema e a qual solução? Está certo? Certamente. Não é? Então, se a gente pegasse o business model Canva e a proposição de valor, e até podemos usar a metodologia o design sprint, a metodologia o design sprint, porque você, em uma semana, sai testando, está certo? Com os próprios clientes, está certo? Isso falando só de moradores, viu, Abelio? Porque os fornecedores, os funcionários, também serão clientes dessa startup do síndico. É. Também são clientes, está certo? Então, você vai chegar naquele gráfico que o Wilson demonstrou da importância e da urgência, está certo? Mais efetivamente, sabendo realmente quais são os pontos que são dores para esses clientes e outra, não só você vai descobrir como atender essas dores, está certo? Você vai propor isso, vai testar isso, e também, quais são as tarefas dos clientes? O que eles, o que você propõe, o que exige que eles façam? O que o cliente tem que fazer? Então, a gente, para usar o Facebook, a gente tem que abrir aqui o celular, ligar o celular, clicar, abrir o Facebook e usar o Facebook. Então, isso é uma tarefa minha, eu tenho que fazer isso. O Facebook não pode fazer isso para mim. eu tenho que postar, eu tenho que curtir ou não curtir, eu tenho que compartilhar. Essa é a tarefa que me cabe como usuário do Facebook. Está certo? Então, eu acredito, não sei isso, não sei se eu estou divagando aqui, mas eu acredito que o síndico tenha que descobrir isso. Tem, tem, e eu diria o seguinte, as ferramentas que você falou são ferramentas ótimas para esse tipo de coisa. Agora, mas quando entra, os processos, as tecnologias e as ferramentas não resistem, quem resistem são pessoas. Tem aquela música antiga lá que fala que gado a gente tange em ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente. Então, o que acontece? Se o síndico não assume uma posição empática, ele vai olhar para essas ferramentas com o olhar dele, ele vai ficar falando que o importe, se ele for um economista, ele vai falar que o importante é o caixa. Se ele for um engenheiro, ele vai falar que o importante é a engenharia e assim sucessivamente. Então, esta questão da visão empática em relação aos moradores é fundamental, senão não tem ferramenta em resolva. não tem ferramenta. É certo, porque a primeira coisa que tem que ser feita é afastar o ego. Vamos afastar o ego do... A primeira coisa que você tem que fazer em uma startup, aliás, o desenvolvimento de uma startup é uma lição para você, pessoa, de como afastar o ego. Certo? Então, é fundamental afastar o ego. Se você é advogado, se você é arquiteto, se você é engenheiro, contador, o que for, você vai ter que afastar isso do seu raciocínio. Você vai mudar o mindset. Na verdade, você vai buscar as dores dos clientes e não a sua. Exatamente. Exatamente. É. Estava a pensar nesse poder de comunicação e da forma empática que deve ser estabelecida a comunicação que porque as dores dos proprietários devem ser sentidas por quem os representa, não é? E, portanto, a linguagem deve ser aquilo que nós, eu e o Percival muitas vezes falamos noutros contextos, deve ser o nós. Porque nós, em vez de ser vocês, deve ser o nós. E como é que nós conseguimos resolver este problema? Porque nós somos um e, portanto, não somos um conjunto de... Mas é muito importante a linguagem e a forma como se abordam estas questões e no conjunto, não é? No comum. Verifico alterações de comunicação com os diferentes estatutos sociais. É mais fácil comunicar com, acho eu, com as camadas mais baixas em termos de estatuto social. Acho que os egos aí sobrepõem-se nas camadas mais altas. a necessidade de afirmação, a necessidade... Verifico isso. E, no entanto, não significa que seja mais difícil. Simplesmente, são estratégias diferentes que se devem aplicar. Mas a comunicação é fundamental para que as pessoas se sintam representadas. Não é? Porque, no fundo, é essa a missão. Não é? E acho que isso era muito importante ser transmitido. Só fazendo um parênteses antes do Albelio falar, porque ele tem muita experiência nessa história de comunicação e ele fez algumas experiências muito boas num condomínio que ele administrou recentemente. Está certo? Mas o Wilson deve lembrar. O Roberto do Ailibe, que é o D da DPZ, você deve se lembrar disso, Wilson. Uma vez ele disse, já há muito tempo atrás, a indústria eletrônica é uma indústria à procura de um redator. Porque ninguém entende o que eles falam. Eu poderia dizer que a sindicatura também é, a informática também é, a medicina, a advocacia. A medicina também é. Então, você tem que afastar o ego de falar a linguagem das pessoas, que elas entendem. eu acho que isso é um trabalho. Eu fiz muita experiência com marketing. Geralmente, eu tinha uma assessoria em que a gente fazia uma comunicação personalizada. Porque as ferramentas possibilitavam isso para a gente individualizar a comunicação. Então, por exemplo, o cara da sustentabilidade, eu guardei esse exemplo, o cara que gostava de ver só os números, você mandava para eles só os resultados financeiros. O cara que gosta de ter uma visão mais ampla, você mandava. Então, você individualizava a partir desse contato, porque as ferramentas te permitem também conhecer. Mas eu gostaria, o pessoal, Luiz, quando a gente olha para um condomínio, por que ele tem uma complexidade aí? É porque você tem, você está no mesmo espaço e você provém uma série de serviços. Não é um serviço só, não é um produto só. É um condomínio, ele tem vários. e hoje, os prédios mais modernos, eles têm uma complexidade na operação, não só na parte de automação. Você conheceu o Parque Avenida, a certificação que a gente tinha, você tem que ter software para gerenciamento de resíduos, para saber onde você está ganhando ou perdendo dinheiro nas transações que você está fazendo. Quer dizer, então, exige uma série de ferramentas que é aquilo que você falou, ela tem que ser transportada em números, mas não números isolados. Porque quando a gente usa, por exemplo, em seis anos, a gente deu uma economia de quatro milhões para o empreendimento. Isso constatado em número. Não é falar, você daí, não, nesse setor aqui você reduziu tanto, nesse aqui você reduziu tanto por causa disso que foi implantado. Então, você tem toda uma estrutura, mas eu queria voltar a uma questão que você falou, essa parte de gestão, porque gestão é algo que dá trabalho. E aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa de empurrar com a barriga. Porque gestão é trabalhoso, quer dizer, isso tudo que a gente falou aqui requer um trabalho. então, quando a gente olha para essa quantidade de serviços e a gente fala, por exemplo, do modelo Canvas, aí eu queria agora uma pergunta mais voltada para quem está nos assistindo. O modelo Canvas, eu teria que fazer para cada serviço ou é possível fazer um que englobe todos os serviços nessa metodologia? Olha, o Canvas, eu diria que ele é a ferramenta extremamente conhecida e normalmente subutilizada. Ele tem princípios básicos que foram colocados ali pelo autor, pelo Osterwalder, e eu consegui, além de usar há muito tempo, eu, na minha dissertação de mestrado que eu fiz recentemente, eu falo que eu adiei meu mestrado em 30 anos, eu não posso adiar o doutorado em mais 30 que vai ficar meio difícil de fazer, mas vamos lá. E esse foi o meu motivo de vir aqui para o Porto. Não vai por isso, não, eu vou te dar a referência do Moisés, o Moisés começou a fazer coisa boa com 80 anos. Ué, mas isso anima a gente, isso anima a gente. É brincadeira. Mas é o motivo de eu ter vindo aqui para Portugal, eu vim aqui para a Universidade do Porto para fazer o mestrado em inovação e empreendedorismo, e aí me apaixonei pela cidade, fiquei por aqui mesmo. O que acontece? Esse ponto aqui ligado à questão... Albelio, eu sinceramente aqui me dei um branco aqui, me repete a sua pergunta aqui. A pergunta é o seguinte, como um condomínio ele tem uma série de serviços que ele fornece, se o Canvas teria que ser individualizado ou eu poderia fazer com o único? Aqui eu estou... Perfeito, já peguei a linha aqui. Então, para mim, a dissertação de mestrado, eu usei a dissertação de doutorado do Osterwalder e a dissertação de doutorado dele é o que a gente conhece é a ponta do iceberg que é o Business Model Canvas. A dissertação de doutorado tem todo o conceitual, tem todo o fortalecimento teórico ali e prático, porque ele aplicou isso no mundo inteiro, da ferramenta. Então, primeiro que a ferramenta, ela deve ser olhada sob uma ótica de balanceamento entre ideia e execução. E isso eu vejo pouca gente fazer. Ideia e execução. Ideia e execução. O lado direito do Canvas é o lado da ideia. Ou seja, eu tenho uma ideia. a primeira pergunta é o problema. Qual é o problema que eu resolvo de que cliente? O que eu vou levar para esse cliente? Como que o cliente vai saber que essas coisas existem e como é que eu vou vender para ele? Como é que eu vou ficar me relacionando com ele para ele comprar sempre de mim? E como é que eu pretendo ganhar dinheiro dele? Esse é o lado direito do Canvas. Essa é a ideia, essa é a visão. O lado esquerdo é execução. Que é como que eu vou fazer essa tralha funcionar. Porque não sai de inspiração. Ah, que pessoas que eu preciso para isso? Que recursos financeiros que eu preciso para esse tipo de coisa? Que ações que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que comunicar? Eu tenho que construir um website? Eu tenho que construir um mudo? Eu tenho que fazer uma planta de fábrica? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar software? Eu tenho que decidir aquilo que eu vou fazer também é pouco utilizado no Canvas. Eu tenho que decidir entre aquilo que eu vou fazer dentro de casa, que são os meus recursos, e aquilo que eu vou terceirizar, que são os meus parceiros, os meus fornecedores. E ao longo do tempo eu posso... A gente falou, pô, isso é melhor eu fazer fora, isso aqui é melhor eu fazer dentro. E isso aí eu vou ver quanto que essa brincadeira custa. É claro que o resultado final tem que me favorecer como business, eu tenho que ficar satisfeito com aquilo. Então, eu diria que esse princípio muitas vezes a gente não percebe na construção do Canvas. esse é o princípio. Em relação a essa questão que foi colocada, eu sugeriria algo que eu já vi para startups que têm um nível maior de complexidade. Qual é a startup que tem um nível maior de complexidade? São startups que desenvolvem tecnologia e essa tecnologia serve para fazer um monte de coisas. Exemplo, a Tesla. A tecnologia dela serve para fazer carro, serve para fazer robô. Está certo? Então, o que eu pensaria, uma abordagem que eu pensaria nessa questão do condomínio é criem clusters de problemas, sendo que esse cluster é entendido pelo morador. Ah, então, estou botando genericamente aqui. Problemas de satisfação de morados, problemas de valorização, problemas legais. Entendeu? Aí eu modelaria cada canvas desse com um cluster desse de problema. Isso foi uma solução que eu já usei para startups de tecnologia e ela ajuda você, porque quando é muito complexo a gente não consegue resolver, então vão dividir. E essa é a sugestão que eu daria. Não sei o resultado prático disso. Da mesma forma, Wilson, para cada stakeholder também, não é? Olha só, aí depende... Dores, dores, diferentes, né? Pois é, mas eu pensaria... Mas aí o pessoal só complementou isso, mas é aquilo que a gente falou anteriormente, quer dizer, os stakeholders estão envolvidos também nesses problemas que estão clusterizados, não? Não é possível, Belio, resumir tudo num canvas apenas. Não, não é isso que eu estou falando, não, a gente está aí o que ele falou, estamos clusterizando, que é a pergunta inicial que eu fiz. Isso, ou você segmenta ou coisa. Não, e a mesma coisa em relação aos stakeholders, não? Eu desenvolvi... Sim, mas você pode ter um stakeholder envolvido em um cluster. Não, mas eu desenvolvi uma proposta de valor para cada perfil de cliente que eu tinha. Sim, perfeito. agora, o que eu talvez não considero, dentro do canvas, eu deixaria separado, eu pensaria, quem são os clientes? Eu não sei se são só os moradores. Talvez você possa pensar, estou chutando alto aqui, você pode pensar em moradores donos, moradores inquilinos, porque isso acaba tendo uma influência nesse tipo de coisa, e eles têm comportamentos diferentes, né? Agora, por exemplo, na questão dos fornecedores, eu colocaria ele no canvas, lá do lado de parcerias e fornecedores, tá? Eu não colocaria ele do lado de cá, porque o objetivo dele é suprir alguma necessidade minha. Se tiver, aí vou colocar, imagine que tem uma classe importante aí que seja de investidores, de alguma forma, aí sim, fazer um outro grupo, uma outra proposta de valor para esse grupo. É algo nessa linha, não sei se foi isso que você colocou, foi isso que você colocou, Percival? Só um comentário, diga, vamos dizer o seguinte, eu tenho um fornecedor, que presta serviço para o condomínio, qualquer que seja, não sei qual. Se eu encarar a minha startup, o meu síndico startup, tá certo? Condomínio Meu Amor, não é como nós comentamos aqui, é o nome da nossa startup, Condomínio Meu Amor. Eu posso encarar que se eu resolver problemas desse cara, ele presta melhores serviços para mim, ou serviços mais baratos, com menor custo. Eu tentaria modelá-lo como um fornecedor estratégico. E aí eu digo para ele o seguinte, por que ele é estratégico para mim? E aí eu tento fazer esse encaixe da melhor forma. Por quê? Então, porque nós, eventualmente, nós podemos até premiar esse fornecedor. Certamente. Certamente. Que contribui com a minha startup. Isso é interessante que você está falando, por quê? Esse fornecedor, é que eu falei, ele está do lado esquerdo de execução do Canvas. se ele contribuir de maneira brilhante para o lado da ideia funcionar, remunerá-lo mais é perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque se ele performar pior, a minha ideia é pior. Exatamente. Exatamente. Então, veja na questão da segurança, por exemplo. Se eu tenho fornecedores que contribuem para a segurança, eu tenho sistemas de segurança melhores. não estou falando nem de tecnologia aqui, estou falando geral. Está certo? Eu tenho sistemas melhores. Isso, eventualmente, pode resultar em menor custo para mim, pode resultar em menor custo para o fornecedor prestar o próprio serviço dele. Está certo? Em vez de eu deixá-lo, estou falando em tese aqui, em vez de eu deixá-lo uma hora na portaria esperando uma identificação, eu vou deixá-lo cinco minutos. Até porque essa é uma hora que ele estava esperando, ele vai cobrar. A gente sabe que ele vai cobrar. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar esse custo. Está certo? Onde está esse custo? Está certo? Então, acho que no Business Model Canvas e na Proposta de Valor, você consegue descobrir essas coisas. Onde está esse custo e quem está pagando esse custo e como é que nós podemos evitá-lo em benefício de ambos? Ou como você pode premiá-lo em benefício de ambos? Então, me parece... Eu aqui proponho um desafio aqui para nós. Contando com o Wilson, sem ele não é possível. Vamos desenhar um Canvas para os condomínios. E aí você me deu uma ideia é o seguinte, que eu posso, porque o condomínio trabalha com uma proposta orçamentária única para o ano. Está ali. E eu acho que esse modelo Canvas, não sei se o Wilson vai concordar comigo, ele pode me possibilitar fazer uma previsão orçamentária mais realística. Não é dada a realidade, porque as previsões orçamentárias aqui não tem critério nenhum. Não existe uma metodologia. Aí, ah, faltou tanto, aí chama lá, vamos fazer uma complementação. Quer dizer, é uma zona do nada. O Bélio, a produção está me avisando aqui que eles vão puxar o cabo da tomada. Vamos desligar o programa mesmo. Eu não fiz nem metade ainda das perguntas que eu queria fazer hoje. Mesmo que a gente não que... Não, não. Nós já podemos marcar com o Wilson a próxima, a próxima, onde a gente desenha um Canvas e traz aqui, põe na tela, para os síndicos abiscarem, colar os post-its lá todos. É um ótimo desafio, ótimo desafio. Eu tenho um trabalho que eu faço com startups e eu trabalho com grupos de 20 a 30 startups e eu faço grupos onde elas trabalham juntas em alguns modelos exatamente para fazer esse tipo de coisa. É interessante. Agora, de novo, isso é no modelo startup. o que vai sair, a gente não sabe bem, mas a gente tem que aprender com o que vai sair. Esse aqui é o desafio. Não, isso é fundamental. Você vai aprender no caminho. Eu já estou preparando as minhas malas para ir para Portugal, montar esse negócio aí. Eu vou procurar se existem associações, porque podem estar interessados, certamente estarão, porque precisamos de contar com a vossa experiência e com a troca de... com a partilha de informações. Acho que é muito importante. Bom, Alberto, me encerra aí. Valeu. Antes de passar aqui a palavra final com o Ilso, eu gostaria de agradecer a gentileza e a disposição do Ilso ter nos atendido aqui nessa tarde, da Ana Verônica também, que esteve aqui conosco. Eu acho que tem uma coisa que é importante, eu acho, dessa discussão que a gente teve aqui, é que existe essa possibilidade de você fazer uma gestão diferente, você fazer uma gestão com inovação, porque me parece, pelo que eu percebi da fala do Ilso, que a inovação tem que estar em tudo. Ninguém faz gestão sem ter a inovação por trás. Eu acho que não faz sentido no mundo da gestão ou nesse mundo em que a gente vive. E que a gente tem que estar aberto às novas ideias, como dizia o Thomas Edison, eu estou aberto a captar que ideia, seja lá de onde vier. A gente tem que estar aberto para isso dialogar, eu acho que dialogar com as diferenças, entender as diferenças, eu acho que isso é extremamente fundamental dentro da fala do Ilso, mais do que a tecnologia, eu acho que esse diálogo, ele é extremamente fundamental nesse mundo tão polarizado, tão complexo que a gente vive hoje. Então, muito obrigado, Ilso, eu passo aqui as suas considerações finais e até sexta, né? Exatamente. Eu quero agradecer muito aqui o convite do Albélio, do Percival, a participação aqui da Ana Verônica, eu gostei muito de ter participado, desde o início, quando falaram assim, vamos juntar esses dois assuntos, inovação e condomínio, eu falei assim, opa, esse desafio é interessante, né? De novo, não sei se a gente chegou no final esperado, mas algumas coisas a gente serviu para refletir aqui, para nós ajustarmos o nosso caminho, né? Então, fico aqui, tenho muito prazer em participar em outros momentos que faça sentido, muito obrigado e, Percival, até a próxima, Ana, até a próxima e, ao Bélio, como você falou, até sexta. Ana, eu queria agradecer a participação da Ana, que é a nossa embaixadora lá em Portugal, tá certo? Nossa embaixadora lá, com certeza, e queria agradecer ao Wilson por ele ter aceito esse desafio que não terminou hoje, com certeza, que vai ter continuidade, tá certo? Que vai ter pivotagem, vai ter uma série de coisas ainda, tá certo? Então, muito obrigado a vocês, fiquem com Deus. Obrigada. Maravilha. Obrigada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri